Para pra pensar Ainda não assumi o jeito único de ser É um sonho E eu nem preciso dormir pra acontecer Vou largar o telefone agora Bater na sua porta Vou me declarar, dizer tudo o que sinto e um pouco mais Dá pra te provar de vez Que não foi por embriaguez E eu te falei, foi só sinceridade Porque eu te amo de verdade O sorriso de lado que me deixa encantado Sua respiração, o cheiro de paixão O calor do meu beijo O calor do meu beijo Só pra te provar de vez Que não foi por embriaguez O que eu te falei, foi só sinceridade Porque eu te amo Eu vou largar o telefone agora Bater na sua porta Vou me declarar, dizer tudo o que sinto e um pouco mais Só pra te provar de vez Só pra te provar de vez Que não foi por embriaguez O que eu te falei, foi só sinceridade Porque eu te amo de verdade Porque eu te amo de verdade Vem mais sucesso Vem no balanço Todo mundo diz o que os olhos não vêem Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no mar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando pensando na gente E ainda ontem a gente fez amor Tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadas tô Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo Querendo, não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vêem Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que é que eu tô aqui no mar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadas tô Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Vou voltar, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo Querendo, querendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo Querendo, não tá me escutando Eu tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Você que fez tudo errado Sempre me deixou Agora eu já tô na balada Tava pra você Agora é tarde, filho Já tô na balada Simbora de sucesso Fechou! Não custa nada dizer Assumir que eu vou dar praço a você Não vai fazer mal a você Eu já cansei de me dar Me entregar Amar sozinho assim Não tô nem um pouco afim Pode ficar com seu ego E agora o jogo E agora o jogo virou Não tem cura nem remédio E não me pede pra voltar O que passou, passou Você que fez tudo errado Só me deixou Agora eu já tô na balada Tava pra você Ah, 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 ah Ah, 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 ah Você que fez tudo errado Só me deixou Ah, 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 ah E aí, e aí Agora eu já tô na balada Letalha pra você Eu avisei Agora é tarde Bora aí, caroço Estourou, velho Pode ficar com seu ego Pode ficar com seu ego E não me pede E não me pede pra voltar O que passou, passou Ah, ah, ah Oh, oh, oh Você que fez tudo de errado Só me deixou Ah, ah, ah E aí, e aí Agora eu já tô na balada É tarde pra você Ah, ah, ah Oh, oh, oh Você que fez tudo de errado Só me deixou Ah, ah, ah E aí, e aí Agora eu já tô na balada É tarde pra você Isso é mais um, Geraldo Samponeiro Vem que provação, hein Não era pra ser, mas fui Agora não tem depois Começou tudo no oi Logo que o sol se pôs Me apaixonei num beijo Você falou voz feliz Quando vi já era cê Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a manta flor Só quero ir se você for E quando não tem Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Quando notei já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Não era pra ser, mas foi E agora não tem E agora não tem Começou tudo no oi Logo que o sol se pôs Me apaixonei num beijo Você falou voz feliz Quando vi já era cê Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a manta flor Só quero ir se você for E quando não tem E quando não tem Já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Fui posar logo no seu abismo Eu já te avisei que não dá mais pra mim Ficar nesse teu jogo eu não tô afim Seu tempo acabou e agora tanto faz De todos os meus eu te pedi perdão Você só mal tratou esse meu coração E eu esperei a sua ligação Tô no bar e o garçom já me deu um conselho E trouxe o uísque com gelo Nem cheguei na metade, mas o copo já tá cheio Se você me liga vou dizer tô bebendo E é por causa de você Mas se eu retornar é porque eu tô roendo Mas não volto pra você Eu já te avisei que não dá mais pra mim Ficar nesse teu jogo eu não tô afim Seu tempo acabou e agora tanto faz Todos os meus erros te pedi perdão Você só mal tratou esse meu coração E eu esperei a sua ligação Tô no bar e o garçom já me deu um conselho Mas se eu retornar é porque eu tô roendo Mas não volto pra você Respeita a sua filha do par E eu esperei a sua filha do par Chama na bota, bate esteira Oh, oh, ela é minha vaqueira Eu disse, chama na bota, bate esteira Oh, oh, ela é minha vaqueira Chama na bota, menino E quando ela chega na balota Com seu carro importado Todo mundo fica olhando E a sua beleza Enche os velhos dos homens E até as mulheres ficam babando E ela desfica lá em direção à pista A pistagem vaquejada Ela é muito linda Ela é máscara e rica Ela é a dona do ara Mas o seu coração não tem dono Vaquejada é o que lhe consome Não me canso de admirar ela Ela bebe mais do que usa Eu disse, chama na bota, bate esteira Oh, oh, ela é minha vaqueira E ela é minha vaqueira Que chama, que chama, que chama, que chama Oh, oh, ela é minha vaqueira Eu disse, chama na bota, bate esteira Oh, oh, e ela é minha vaqueira E quando ela chega na balada com seu carro e portada Todo mundo fica olhando e a sua beleza Enche os olhos dos homens e até as mulheres ficam babando E ela desfila em direção a pista, a pista de batejada Ela é muito linda, ela é mais que rica, ela é a dona do ar Mas o seu coração não tem dono, vaquejada é o que lhe consome Não me canso de admirar ela, ela deve mais do que o sonho Eu tenho que chamar na bota batisteira E ela é minha vaqueira, eu tenho que chamar na bota batisteira E ela é minha vaqueira, me chama, me chama, me chama Ela é minha vaqueira, me chama na bota batisteira Ela é minha vaqueira, menina Chama meu batera R&W No balançado da safona, vai, vai, vai Em primeiro lugar, hoje é dia de vaquejada Nem adianta vir me atrapalhar Em segundo lugar, nem vi quem é que tava E nem me importa, eu só vim pra ganhar Bati a senha, fui pra disputa Foi bom, ainda é faxia, mulher é da desfruta E vai descendo, vai trabalhando Valeu, bom, é só enchendo e derramando Eu acho uma sessão da desfaquejada O clima que tá mais as cervejas geladas Dentro da pista, é bom de chão Depois a farra é dentro do meu caminhão Eu acho uma sessão, dá de vaquejar O creme esquentar mais as cervejas geladas Dentro da pista, é bom de chão Depois a farra é dentro do meu caminhão Em primeiro lugar, hoje é dia de vaquejada Nem adianta vir me atrapalhar Em segundo lugar, bicho, nem vi quem é que tava E nem me importa, eu só vim pra ganhar Bati a senha, fui pra disputa Foi boi na faixa e a mulher é a da desfruta E vai descendo, vai trabalhando Valeu boi, é só enchendo e derramando Eu acho uma sessão, dá de vaquejada O creme esquentar mais as cervejas geladas Dentro da pista, é bom de chão Depois a farra é dentro do meu caminhão Eu acho uma sessão, dá de vaquejada O creme esquentar mais as cervejas geladas Dentro da pista, é bom de chão Depois a farra é dentro do meu caminhão Dá de vaquejada R3W na batera E a guitarra mais sensual do Brasil Para o seu neto Para o neto som E essa é mais outra Geraldo Sanfoneiro Pra você botar a aliança no bolso O celular no modo avião Porque vai começar o ruído agora Joga! Vem, 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 vem Minhas amigas disseram que eu mudei E agora se saiu da festa antes das três Já tão sentindo minha falta lá no bar E quando eu passo com a mulher não posso nem falar No celular, então para de tocar Parece até que essa mulher tem um radar Peraí mulher, me dá um tempo Já faz quase um ano que eu tô nesse tormento Agora é minha vez Tô saindo pra paz, só volto daqui um mês Eu tô no modo avião Tô nem aí pra nada Pode morrer de me ligar que eu tô com a mulherada Eu tô no modo avião Agora eu tô solteiro Vou nem ligar o GPS Eu já chego do cheiro Eu tô no modo avião Tô nem aí pra nada Pode morrer de me ligar Que eu tô com a mulherada Eu tô no modo avião Agora eu tô solteiro Vou nem ligar o GPS É pra tocar no Faridão Minhas amigas disseram que eu mudei E agora eu só saio da festa antes das três Já tão sentindo minha falta lá dentro E quando eu passo a mulher não posso nem falar Seu celular não para de tocar Parece até que essa mulher tem um radar Peraí mulher, me dá um tempo Já faz quase um ano que eu tô nesse tormento Tarão, agora é minha vez Tô saindo pra paz, só volto daqui um mês Eu tô no modo avião, tô nem aí pra nada Pode morrer de me ligar que eu tô com a mulherada Eu tô no modo avião, agora eu tô solteiro Vou nem ligar o GPS, eu já chego no cheiro Eu tô no modo avião, tô nem aí pra nada Pode morrer de me ligar que eu tô com a mulherada Eu tô no modo avião, agora eu tô solteiro Vou nem ligar o GPS, eu já chego no cheiro É pra balançar Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Sucesso, caninã! Pega a boceta que subiu na contramão! Bora, Rodrigo na pera, curta! Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Um abraço pra galera das lojas pink As melhores lojas As melhores roupas O que eu passei? Eu não desejo que você passe pouco Você deu seu preço Agora tomo o troco O que eu passei? Eu não desejo que você passe pouco Você deu seu preço Agora tomo o troco Agora segura essa, pai Sucesso, Geraldo Sinfone Pensou que era saideira Vou deixar de besteira Vou deixar de besteira Saudade não traz ninguém de volta Pensou que eu ia mudar de ideia E agora cadê sua plateia? Vai curtindo minha vida? Vai curtindo minhas fotos E eu curto minha vida O que eu passei? O que eu passei? Eu não desejo que você passe pouco Você deu seu preço Agora tomo o troco O que eu passei? Eu não desejo que você passe pouco Você deu seu preço Agora tomo o troco Você é a guitarra mais sensual do Brasil Pensou que era saideira Vou deixar de besteira Saudade não traz ninguém de volta Saudade não traz ninguém de volta Pensou que eu ia mudar de ideia Mas se enganou E agora cadê sua plateia? Vai curtindo minhas fotos E eu curto minha vida O que eu passei? Eu não desejo que você passe pouco Você deu seu preço Agora tomo o troco O que eu passei? Eu não desejo que você passe pouco Você deu seu preço Agora tomo o troco Pensou que era saideira Eu acho que é torto Meu pai Saudade é pra ver o sinal E valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve pular Sucesso solteiro Olha a pegada Olha a batida E aí Como você está Como você está Tá conseguindo dormir Sem mim Sei que está cedo Pra te ligar Confesso Eu não consegui dormir É que a saudade Faleu no meu peito E eu não vou mentir Tocar um forte É meu forte Pra sua sorte Eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa incomodar Sei que você gosta de dormir Até mais tarde Até tem gente esquecer Mas tentar É o jeito mais injusto De lembrar Se deu saudade É pra ver o sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve pular E a prova é o sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve pular Bora meu patrão Alexandre Gomes Bora Guga Sorosa É que a saudade Bateu no meu peito E eu não vou mentir Tocar um forte É meu forte Pra sua sorte Eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa incomodar Sei que você gosta De dormir Até mais tarde Até tem gente Esquecer Mas tentar É o jeito mais injusto De lembrar Se deu saudade É pra ver o sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve pular É pra ver o sinal Que valeu a pena Mais uma vez Se repete a cena Nós dois na sua cama E a gente se envolve Resolve pular Valeu a pena E aí Como cê tá Tá conseguindo Dormir sem mim A minha mente Não apaga Não esquece Que ficou Não controlei Os meus instintos E rolou Mas não se iluda Pois eu não quero Me apaixonar Eu já sofri demais Por uma pessoa errada Que curou A minha dor Foi a cachaça E no bar jurei Que nunca mais Iria amar Mas não jude Não Coração Frido Machucado E ferido Ou que nunca mais Ia ser iludido E que amo Vagabundo Era o que iria dar Pra que chorar Se a gente ainda Pode aproveitar A bar Sair no final De semana Curtir a noitada Uma bebedeira Não cê sabe O que é que vai Olar Pra que sofrer Um amor Vagabundo Também é gostoso Posso até ser Sem vergonha Mas sou carinhoso Só tome cuidado Pra não se apaixonar Desculpa amor Não vou mudar Essa é mais uma Geral Sanfoneiro Pra você curtir E dançar Só não vale Se apaixonar Mas não jogue E não Coração Sofrido Machucado E ferido Virou que nunca mais Ia ser iludido E que amo Vagabundo Era o que iria dar Pra que chorar Se a gente ainda Pode aproveitar A fá Saí no final de semana Curtir a noitada Na bebedeira Não se sabe Que é que vai rolar Pra que sofrer Um amor Vagabundo Também é gostoso Posso até ser Sem vergonha Mas sou carinhoso Só tome cuidado Pra não se apaixonar Pra que chorar Se a gente ainda Pode aproveitar A fá Saí no final de semana Curtir a noitada Na bebedeira Não se sabe Que é que vai rolar Pra que sofrer Um amor Vagabundo Também é gostoso Posso até ser Sem vergonha Mas sou carinhoso Só tome cuidado Pra não se apaixonar Desculpa amor Não vou mudar Bora libertão Bora manda Vem Hoje da manhã Já tô no escritório Hoje eu quero Eu quero é passar mal É cedo que eu vou beber Até de madrugada Nem água com açúcar Nem água com sal O que me acalma É uma cerveja Bem gelada E hoje eu quero É passar mal É cedo que eu vou beber Até de madrugada Se o que me acalma Eu quero é um açúcar Eu quero é um açúcar Rapaz Bora E hoje eu quero é passar mal E hoje eu quero é passar mal É cedo que eu vou beber Até de madrugada Nem água com açúcar Nem água com sal O que me acalma É uma cerveja Bem gelada E hoje eu quero é passar mal É cedo que eu vou beber Até de madrugada Sem mais um, hein, pai Simbora, simbora É na pegada do GES Do que adianta brigar Se a gente não se tem E eu te explico Mas você não compreende Não me olha assim Não toca em mim O nosso amor acabou E é para sempre Meu coração não é tapete Pra você pisar Tentar enrolar Minha decisão já foi tomada Não vou mudar Tô deixando pra lá Tá aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai segurar na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás Não volto atrás Vai Não perde o seu tempo Segue o teu caminho Que daqui pra frente Tô indo sozinho Essa relação Eu já perdi Nunca adianta brigar Se a gente não se tem Eu te explico Eu te explico Mas você não compreende Beija na boca Beija na boca Tira a roupa Que eu não volto atrás Não volto atrás Vai Não perde o seu tempo Segue o teu caminho Que daqui pra frente Tô indo sozinho Essa relação Que eu não volto atrás Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Que eu não volto atrás Não volto atrás Vai Não perde o seu tempo Segue o teu caminho Que daqui pra frente Tô indo sozinho Dessa relação eu já perdi demais Olha a pegada do jefe Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei as balas mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Com um dedo e status já tô namorando Antes de você me aceitar já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém fez Você fez menos de um mês Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém fez Você fez menos de um mês Eu arrumei as balas mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Com um dedo e status já tô namorando Antes de você me aceitar já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei mais Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém fez Você fez menos de um mês Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém fez Você fez menos de um mês Bora ti, ti, transão Transcrição e Legendas Pedro Negri